E aí é o Necromancer Pace enjoy a aula rapaziada ganchiseira e aí rapaziada tudo bom com vocês bom pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal eu sou o Rio de Cata e vou trazer mais um vídeo aqui sobre o Genshin Impact beleza bom vamos agora aqui pegar o segundo fragmento né e vamos resolver esse puzzle que tem aqui no chão que é dentro do coração aqui do dragão aqui né da serpente aqui do bagulhão só que é a família que a gente tá aqui ó esqueci o nome aí perdão aí mas é vida que segue bom rapaziada então nós vamos aqui ó vamos primeiro fazer o seguinte ó nós vamos passar por essa portinha beleza aí no caso o que que vai acontecer ela vai jogar a gente para dentro tá ligado pronto depois a gente vai olhar no chão aqui o segundo que tá com seu segundo tracinho aí ó e vamos sair pela janela tá beleza não é para sair pela porta azul vamos sair pela janela aí atravessa a porta azul que tem o mesmo símbolo lá do chão e ela vai teleportar a gente lá para o meio beleza é às vezes burra e não faz o animação beleza mas a gente teleportadozinho de volta lá pelo meio mas a gente tem que fazer pelo lado de fora igual vou fazer no vídeo aí beleza e aí e aí e aí e aí e aí pronto beleza rapaziada a gente resolve os quebra-cabeças e aí e aí olhe estamos segundo fragmento vamos lá no terceiro o terceiro vai tá aqui na noite eterna beleza no tempo da noite eterna vamos lá vamos dar uma telha portada lá e vamos que vamos e aí o necromancer base enjoy e e e e Tchau.